Olá, meu nome é Marina Rosgutman, tenho 23 anos e eu sou da cidade de Porto Alegre. Então, eu fui diagnosticada com linfoma de Hodgkin's do nível 2, do tipo esclerótica do lar. Eu fui diagnosticada mais ou menos em junho de 2003. E como é que eu fui diagnosticada? Primeiro, eu senti, há uns dois anos atrás, eu comecei a sentir umas coceiras estranhas pelo corpo. Eu fui em alguns dermatologistas e todos eles me indicavam alguns medicamentos, algumas pomadas, e essa coceira não passava de jeito nenhum, assim. E eu acabei ignorando, até que essa coceira foi aumentando, aumentando, e ela começou a tomar todo o corpo. Eu senti a coceira em todo o corpo, desde os membros inferiores até os membros superiores, até no rosto. E eu realmente não sabia o que era essa coceira, até que um certo dia eu senti um nódulo em cima da minha clavícula, bem nessa região, aqui uma bolinha. E deu ok. Eu fiz exames de sangue para ver o que era essa bolinha, que eu fui no pronto-socorro, e eles me falaram que pode ser que eu fiquei com uma íngua, que ela é popularmente chamada de íngua, que na realidade é um linfonodo. Então falaram que eu estava com uma íngua, que era resultado de uma gripe, então o meu corpo estava agindo e acabou, o linfonodo ficou um pouco maior. E falaram que era isso, que eu tinha que fazer alguns exames de sangue, só que os exames de sangue apontaram que estava tudo bem, que não tinha nada de mais. E então a médica falou que, ah, espera uma semana, se não tiver passado, tu vai ter que ir para um clínico geral e a gente vai ter que ver o que é isso. Então, na realidade, eu fui um pouco desleixada, que eu deixei passar umas três semanas, e a bolinha ainda estava lá, com a diferença que ela tinha aumentado de tamanho. Então eu resolvi ir, eu fui na minha ginecologista, e ela me falou para ir no médico de cabeça e pescoço, então eu fui no médico de cabeça e pescoço, e ele falou que eu teria que fazer um pequeno procedimento cirúrgico para retirar a bolinha para fazer a biópsia. Então eu fiz o procedimento cirúrgico, foi feita a biópsia, e, enfim, eu já estava esperando que talvez fosse alguma coisa mais séria, o médico falou que era muito improvável que fosse alguma coisa mais séria. Daí o dia que eu recebi o diagnóstico, deu que era sugestivo de linfoma, de Hodgkin's, então eu ainda tinha esperança que não fosse linfoma, então eu pensei, ah, é sugestivo, mas talvez não seja, né? Daí teria que passar por um outro tipo de diagnóstico, que ele é imuno-estoquímica, que é para ver a tipologia, e então eu ainda tinha esperança que não fosse. Daí com esse outro exame, daí eu teria 100% de certeza do que eu tinha. Daí foi feita essa imuno-estoquímica, então foi uma semana de muita ansiedade, assim, que eu queria saber, e realmente foi comprovado que eu tinha linfoma de Hodgkin's. E, realmente, assim, os sintomas eram basicamente coceira por todo o corpo, e talvez, assim, um cansaço, que não passava nunca, mas eu achei que era por causa do meu estilo de vida, assim. Então, eu fiquei, ah, não digo que eu não tenha, que eu levei numa boa, fiquei um pouco chocada, mas linfoma é uma doença extremamente tratável, ela é muito, digamos que, diferente de algumas outras doenças, ela é curável, assim, tu não fica só tratando ela, tu realmente se cura dela, tu tem remissão completa. E eu fiquei uma semana num período que eu estava realmente triste, que eu não imaginava que aquilo ia acontecer com uma menina de 23 anos, que estava na faculdade, e eu estava no último, e eu estou no último ano da faculdade fazendo trabalho de conclusão de curso, e eu realmente não esperava que aquilo fosse acontecer comigo. Eu realmente não esperava que uma simples coceira pudesse ser um sintoma de algo muito mais sério. Então, tudo bem, eu, 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 depois, esse meu médico me encaminhou para um oncologista, eu não tinha a mínima ideia do que eu ia fazer, eu achei que eu ia fazer uma radioterapia e deu, alguma coisa assim. Daí eu fui nesse oncologista, ele falou que eu tinha que fazer um PET-CT, que é um escaneamento de todo o corpo, que daí prevê o nível, e dependendo do nível desse linfoma, eu teria que fazer tantos meses de químio, tantos meses de radioterapia, enfim, a gente teria que ver. Daí eu fiz esse exame, eu estava muito nervosa, porque eu não sabia exatamente, porque eu estava com essa coceira há muito tempo, eu achei que talvez eu estivesse bastante evoluído, eu não sabia, eu estava muito nervosa. Então, quando veio o diagnóstico do PET-CT, eu fiquei sabendo que era nível 2. Eu fiquei muito aliviada, porque eu vi que, por mais que tenham se passado vários, vários meses que eu estava com essa coceira no corpo, não tinha avançado muito. Então, eu fiquei barra, fiquei muito aliviada. E o médico falou que eu ia ter que fazer seis meses de quimioterapia, e que depois, dependendo de como estivesse o resultado, eu ia fazer algumas sessões de radioterapia. E eu, ok, vamos lá, vamos fazer a quimioterapia. Então, a primeira... A quimioterapia, sinceramente, não é um bicho de sete cabeças. Tu fica enjoada. A primeira vez que tu faz quimioterapia, é um pouco mais impactante, porque teu corpo, ele não está acostumado com os medicamentos. Mas, sinceramente, não é nada demais. É como se fosse uma ressaca temporária, que tu fica uns dois dias um pouco enjoada, mas resguardada em casa. Tu se sente um pouco mais fraca também, mas não é nada demais. Conforme as sessões que tu vai fazendo, tipo, a quimioterapia, teu corpo vai se acostumando, e tu vai se acostumando a como tu vai lidar com isso. E tu fica mais tranquila. Tu sabe que tu está enjoada, é só tu respirar fundo, que vai dar uma aliviada no enjoo. Então, pra quem vai fazer quimioterapia, não é pra ficar assustada que não é um bicho de sete cabeças. Tu tem que encarar aquilo como se fosse um medicamento preciso, que graças daquele medicamento tu vai se curar e vai dar tudo certo contigo. Então, as dificuldades que eu encontrei na quimioterapia, além do enjoo, foi que eu comecei a perder um pouco de cabelo, mas como eu cortei o cabelo bem curto, então ele parou de cair um pouco, assim, mas é bem provável que no final do tratamento eu tenha algumas falhas no cabelo, assim, mas nada demais, porque hoje em dia nós temos N soluções pra isso, dá pra usar peruca, dá pra usar lenço. Então, as dicas que eu dou pra quem vai fazer quimioterapia e pra quem foi recém-diagnosticado é que é aquilo que eu falei antes, não é um bicho de sete cabeças, tu tem que viver um dia após o outro, tu tem que ter calma, tu não pode ficar ansioso, tu não pode querer antecipar as coisas, tu tem que ser uma pessoa mais zen, assim, tu tem que dar um tempo, tu tem que respirar e tu tem que ver que aquilo é necessário, que tu não tem escolha, tu tem que passar por aquilo. A única coisa que tu pode escolher é se tu vai encarar aquilo de uma maneira positiva ou se tu vai encarar aquilo de uma maneira negativa. Se tu encarar aquilo de uma maneira positiva, aquilo vai repercutir de uma maneira muito melhor pro teu tratamento. Então, no que a Braly me ajudou? A Braly, na realidade, ela me ajudou bastante no sentido de conscientização, de eu saber exatamente o que é linfoma, porque o linfoma é um câncer que atinge o teu sangue, é algo meio complicado de explicar pros teus familiares. Então, a Braly me ajudou aqui, tendo os panfletos da Braly, eu consegui disseminar esses panfletos pros meus familiares, pros meus amigos, e eu não precisei necessariamente explicar pra eles o que eu tinha, eles leram, e daí eles entenderam o que eu tinha, daí ficou muito mais fácil, assim, o relacionamento, porque eles já sabiam tudo, já sabiam que não era um bicho de sete cabeças. E a Braly me ajudou, dando esperança que, na realidade, eu vi que meu caso é extremamente tratável, ele é curável, e a Braly é uma fonte de informação bastante, que tu pode acessar no teu computador, então é uma fonte de informação, que é um site, e é confiável, e é só tu ir lá e tu pode esclarecer as tuas dúvidas. Então, basicamente, o que eu teria pra dizer é isso. E vamos lá, né? A vida continua.